Como prometido, hoje eu sou o Flusão, aqui ó, bandeira do Flusão, camisa, ó Vamos Flusão, campeão da Libertadores, bora, vamos que vamos, ó lá E esse cara aqui que vai fazer o gol, moleque Nino Vamos! Churrasco já tá na brasa pra comemorar, hoje é vitória, hoje é Flusão Vamos!